Aqui na oficina temos a parte de projeto e a parte administrativa. A parte de projeto em si consiste em projetar um veículo off-road e confeccioná-lo. Então a gente estuda tudo, vê aquilo que a gente precisa para o carro e desenvolve e fabrica ele. Aí a parte administrativa toma conta disso, a parte burocrática, a parte financeira, o gerenciamento interno de processos, bem como as pessoas. E após toda essa parte de estudo, muito trabalho, vê-lo o carro trabalhando, competindo com os demais, enfrentando desafios e alcançando os objetivos, é muito satisfatório para todos os membros ver que aquilo que você colocou no papel, ele saindo e criando a realidade mesmo.